Fala pessoal, beleza? Slipper aqui, bem-vindos a mais um vídeo de ARK no canal. Hoje a gente está aqui no nosso servidor The Island e eu estou trazendo para vocês aqui nesse novo vídeo de genética o resultado do nosso primeiro vídeo de genética. Como vocês estão vendo aqui, nossos cinco rex foi os que vingaram. Teve um bug muito escroto, que três deles acabaram morrendo por fome, mesmo tendo carne no inventário dele e mesmo tendo carne no coxo. Inclusive aquele vermelhinho que eu estava querendo criar. Mas beleza, esse primeiro aqui, o Batalha 1, a gente já tinha, então. Então, estávamos chocando sete, três morreram, quatro vingaram. E mais aquele Batalha 1 que a gente já tinha, já estava chocando no início do outro vídeo. Eles ficaram assim, eu consegui dar... Não está nenhum ponto upado ainda, né? Vocês vão ver aqui. Olha só. Com 65% da imprinte que eu consegui dar neles, eles acabaram fechando com 10.189 de vida e 420 de milita-mate. Como não veio nenhuma mutação, né? É isso aí. É assim que eles fecharam. Agora então, eu vou ali na geladeira, pegar e colocar mais alguns ovos para chocar, que eu já tirei cinco ovos. E vou botar para chocar para a gente fazer o nosso próximo vídeo, para ver se sai alguma mutação. E também vou chocar meus ovinhos de epiteiro, para vocês verem como é que é a minha linhagem de epiteiros. Não sai daí, fica ligado, eu já volto. Bom, pessoal, estou de volta aqui, então. Eu dei uma voltinha ao redor da base aqui, comendo uns brontos, uns estegos, uns peixes, para nós ter carne, para alimentar nossos filhotinhos. Comer mais citrack aqui. E agora vamos lá ver como é que está nossos ovos de rex e de epiteiro, que eu deixei chocando. Não tem mais nenhum bronto por perto, estou com bastante carne. Até deixou eu dropar fora essas primes aqui, que prime, no momento, não me serve para nada. Jogar elas fora, todas. Vamos ver se agora vem alguma mutação, né? Estou precisando de mutação, preciso subir a vida dos meus rex. Opa! Trancante. Beleza, voltou. Vamos ver se já nasceu algum lá. Eu acho que não, faltava 24% antes de mim sair. E os de epiteiro, nos de rex isso, e os de epiteiro estavam bem sem, bem no início. Vou pegar um pouquinho. Não, não é para mim comer essa carne. Isto. Não, acabei dando para ele. Vamos ver quanto que está. Falta 15,5% ainda, e os de epiteiro está bem longe. Então, tá. Só para vocês verem que eu estava farmando carne. Então, vou aproveitar ainda que tem 15%, vou farmar mais um pouquinho e depois eu volto. Aguenta aí. Bom, pessoal, de volta aqui. Estou guardando as carnes, então, que eu farmei. Está meio lagado. Estão quase nascendo. Olha só. 3,5% e os epiteiros. Epiteiro choca muito rápido. Lembrando, então, que eu só vou manter o que for acima de nível 250. E com stats acima do, igual ou acima do meu padrão. Que é 9.020 de vida. E 372 de milidamente. Vamos recolher este, este, este e este. Vamos deixar nascer de um por um. Os de epiteiro dá para esperar ainda. 2,4%. Vamos ver como é que vai nascer, então, esse Rex. Já dei uma segurada, eu vou jogando aqui esses outros de volta. 2,3. 1,9. 2,6. Mas vão nascer tudo meio junto. Quando um nascer, eu vou pegando os outros ali para ver, então, como fica. 1,3. 2,1. 2,1. 1,5. Vou jogar este outro também. Ok. São 5 Rex. Teve atualização esta madrugada. Espero que eles tenham corrigido este bug que fez eu perder 4. 3 ou 4? Acho que 3. 3 dinos acima de nível 250. Inclusive, o vermelhinho que eu tanto queria. O epiteiro baixa bem rápido. Este aqui está quase. 0,3. 0,2. 0,5. Eu vou pegar este aqui para não nascer junto. Este aqui já vai nascer. 0,0. 0,8. 0,8. 1,1. Aqui. Que nível você nasceu? 2,5,1. Beleza. 9,020. 3,7,2. Parece que nasce tudo igual, né? Então, você fica aí por enquanto. Vamos ver este aqui como vai nascer. Está em 0,6. Espiteirinho. Beleza. Esperar este aqui nascer. Daí eu vou jogar mais um. Acho que agora todos eles vão nascer acima do 2,5,0. Porque estes que eu tirei a cria agora são o level mais alto se eu não indo. 2,5,2. Sem mutação. 9,020. 3,7,2. Beleza. Vou jogar mais um novo aqui então. Você. Você vem para cá. Preciso dar uma olhadinha como é que estão os pteros ali. Para não dar atropelo e nascer tudo junto, né? Podem ficar. Desabilitar o under em desse. Para quietinho aí. Pteros. Tranquilo, por enquanto. Tranquilo. Nasceu mais um. 2,5,3. Esse é o nível mais alto. 9,020. 3,7,2. Também sem mutação. Beleza. Vem para cá. Deixa eu desabilitar o under em primeiro que me facilita a vida. Fica aqui no meio dos maninhos. E vamos jogar mais um. Aqueles outros 5 que eu já tinha, pessoal. Já estão lá no deserto upando. Upando o level matando o Death Worm. Eu tenho upado assim os rex, que é a forma mais fácil atualmente, né? Jogar carne aqui neles. Você está bem. E você também com carne. Vou pegar mais um pouco de carne. Ok. Olha só. Nasceu o vermelho e aqui nasceu os gêmeos. Paradinho. É, mas esses gêmeos ali não vão ser mantidos pelo jeito. Só pegar aqui para mim e me organizar. Esse aqui nasceu mutando. Ó, verde e amarelo. Também esquisito esse aqui. 9,020. 3,7,2. Só o level dele é baixo. E os gêmeos? 2,3,3,3,9,020,3,7,2. Mas eles são level baixo. Cadê o outro? Está lá em cima. Era um gêmeo. Sumiu já? Ué. Nós temos caudão também, ó. Para comer carne. Vejam só. Está estranho isso aqui. Tinha mais um. Está lá ele, ó. Esse aqui eu não cheguei a pegar. 2,3,3 também não vai ter. Esses aqui eu não vou manter. Vou criar esses três aqui, então. E esses três aqui, mesmo vermelhinho, mutado, eu vou rejeitar por causa do nível, né? Vermelho com verde. Eu não quero mais manter nenhum hex que seja abaixo de nível 250. Então vamos desabilitar o Undering. Desabilitar o Undering. Desabilitar o Undering. Deixa eles aí para morrer. Vamos manter esses aqui. Botando carne. Mais carne. Não vale, a vitamina sempre me diz, não vale a pena manter bichos com nível baixo. Até o nível não seria tão problemático, né? O nível deles. Estats baixos realmente não vale a pena manter. Mas é que como eu quero deixar todos os levels acima de 250, isso aqui, embora os stats sejam iguais àqueles três que eu decidi manter, os níveis são abaixo de 250. Então por isso que eu vou rejeitar eles. Vou jogar os piteiros aqui para ver como que eles vão nascer, então. Vamos ver se vai ser rápido. Se for rápido, eu nem vou fazer corte no vídeo. Logo, logo eles vão nascer. Enquanto isso, vou pegar mais algumas carnes aqui e vou dando para os rex. Jogar fora isto, 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 beleza? Vou botar os couros aqui. No castor eu jogo os couros no castor porque eu tenho a minha blueprint de cela de rex, ó. Ela tem um armor de 83,7%. E como vai bastante couro, fibra e metal, eu jogo tudo no castor aqui que fica mais fácil. Tem bastante slot, né? Vamos organizar os rex aqui perto então do coxo já, para eles estarem prontinhos aqui quando os outros estão me seguindo. Tinha esquecido de deixar, fazer eles deixarem de me seguindo. Tudo bem, mas eles estão sem carne e eles vão morrer. Aliás, vamos fazer diferente. Vamos jogar eles lá para fora. Vamos ver primeiro como é que estão os piteiros. Olha só, quase nascendo. Vou pegar esses rejeitados aqui e vamos trazer eles aqui para fora. Para eles morrerem aqui fora do meu alcance. Um ficou preso atrás da porta. Vai morrer lá dentro mesmo então. Vamos tomar uma aguinha aqui, encher o cantil. Vamos trazer esses outros aqui para perto do coxo. Os meus coxos de alimentação dos filhotes ficam ali. Então daqui a pouco eles já viram juvenil. Eu já encho os coxos de carne cozida para durar mais. E pronto, fico tranquilo. Só entro para dar imprinte e de vez em quando para dar uma olhadinha. Ver se está tudo ok. Com a carne, né? Já nasceu um, nasceu dois, já nasceram. Peguei a cílio e não deu tempo. Deixa nascer tudo então. Um sete um, não vou manter. Quero só acima de nível duzentos também, os piteiros. Cadê os outros aqui? O piteiro morre bem rápido. Tudo um sete um. Tinha mais um por aqui. Cadê ele? Um sete um sete oito, um sete oito, um sete um. Tem mais um piteiro por aí. Perdido. Talvez seja o que tenha nascido bom. Bom, deixa eu botar carne aqui nele só para ver os stats, como é que eles nasceram. 281 de mili, 1436 de vida, 345 de estamina. Aqui, olha. Um sete oito, um sete um. Não. 143, 292, 281. O mili deles está bom. Mas, eu cheguei a pegar um ovo. Peguei, ó. Esse não nasceu então. Vamos jogar esse aqui, que ele já vai nascer. Vamos alimentar esses aqui para eles não morrem até eu decidir quais eu vou manter e quais eu não vou manter. Já nasceu aqui, ó. Eu sabia que tinha piteiro bom para nascer. Vamos ver a diferença. São 40 pontos a mais, né? A vida nasceu a mesma. Mili menor a estamina, ó. Veio praticamente todos os pontos da estamina. O que é importante agora, né? Porque com o nerf dos dinos voadores, a estamina está durando bem pouco, né? 345 para 352. Foi oxigênio que veio os pontos. Que merda, hein? 292, 281 de milho da mente. E esse de 210, 257. Bom. Na verdade, estão bem bostos os piteiros, né? Vou manter só esse aqui. E os outros eu vou deixar, então. Desabilito o Wanderin desse. E traz ele para cá. Já aproveita e já traz o Rex também. E os outros deixa morrer. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo, então. Eu vou criar, então, esses três Rex. Tudo nível acima de 250. Aquele piteirinho só por causa do level dele, que nasceu 210. Os outros piteiros nível 1, 7, alguma coisa. Eu vou descartar eles. E os outros Rex também já estão lá fora para morrer. Se vocês estão gostando desse vídeo da genética do Slipper, deixe seu like aí embaixo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Um abraço do Slipper, até a próxima e fui!